Pedro, me solta! Eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer! Não, você tá me escondendo em alguma coisa, Caterina. É. Você tem razão. Eu tô escondendo, sim. Tem uma coisa que tá me incomodando muito. Eu queria que você dissesse não pra sua mãe uma vez que fosse. Uma vez eu queria estar em primeiro lugar. Não importa os motivos de mais ninguém, nem os motivos da dona Luz. Não. Não é possível, Caterina. Que você seja... Que você seja mimada e egoísta desse jeito. A minha mãe tá doente. E eu não tô nem aí. Tá? Pode ser que a saúde de uma mãe seja mais importante que um amor de colégio. Mas não hoje, não pra mim. E eu não tenho culpa de não ficar ameaçando os outros de me matar, de ser uma pessoa normal, que não faz o diabo pra chamar atenção. Feito a tua mãe. A minha mãe não é nada disso, tá? Você não conhece a minha mãe. Ela não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Então ela nasceu pra triste. É uma pena ela ter desperdiçado o talento. Só que eu não tô mais disposta a ficar aturando os chantais de uma velha chata. Dá licença. Como eu disse antes, tá na hora da gente levar a nossa vida adiante. Com licença. Boa tarde. Oi, Antônio. Boa tarde. Oi, Antônio. Tá aqui, né? Que isso? Nossa, já são as notas dos alunos? É, já tá na hora. Amanhã eu começo as férias dos alunos. É mesmo. Você sabe que tem professor que não começou nem a se coçar. Pois é, mas é porque tem professor que não tá doido pra tirar férias como Antônio pra poder cuidar da filhota grávida. Cuidar da filhinha e montar o quartinho do bebê. Ai, Antônio, mas esse momento é uma delícia de fazer. Pena que a minha filha, TT, não me dá essa alegria. Ah, não adianta esconder. Eu ouvi você dizendo alegria. Devia tá falando de mim, né, Berusca? Ah, claro. Nossa, você me dá uma alegria. Nós estávamos aqui conversando sobre o quartinho de bebê da Júlia que o Antônio vai aproveitar as férias pra poder montar. Vai fazer isso nas férias, Antônio? Não faz, não. Aproveita. Vai viajar, espairecer, recarregar as energias porque, ó, depois que esse bebê nascer você vai precisar de muita paciência pra aguentar o berreiro. Ô, Dilon, eu sou um homem paciente. Trabalho até com você. Tchau, mineiro. Eu sabia que mulher grávida ficava nervosinha. Agora, pai de mulher grávida ficar nervosinho? Tu escapou de uma roubada, hein, bichinha? Ah, eu escapei sim. É? Há anos atrás, quando você foi pra Bolívia. Eu penso o tempo todo Por que você me deixa Tá aqui a Má, que você me pediu. Obrigada, Criança. Catarina, minha filha Viajo costuma ser motivo de alegria Eu tô triste, Creus Porque eu menti pro homem que eu amo Meu Deus Falei mal até da mãe dele pra ver se ele me esquece E ele nem sabe que eu só fiz isso pro bem dele Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi que é demais na minha cabeça Você tá me dizendo que você deu uma prova de amor fugindo dele? É isso, Catarina? É, Creus Bem que a minha tia dizia Que o amor é cego E nunca acerta o alvo Essa meninada de hoje Laura, se eu te disser que eu fracassei tentando seguir seu conselho Que conselho? Te esquecer Eu tentei, mas eu não consigo Isso foi o riso? Ótimo Porque dizem onde há riso há esperança E se tiver uma esperança a gente voltar, Laura? Fred, a gente não vai voltar Só porque a Júlia tá grávida? Ai, você acha pouco? Eu te adoro, eu quero você perto de mim Fred, não fala assim Eu também te adoro, mas... Mais nada É só isso que importa Vai, Fred Tá pronto pra ir no médico ver o bebezinho? Consegui fazer a Catarina aceitar se afastar daquele Pedro E ela aceitou? Isso aí não é fácil não, hein? Mas como é que você conseguiu? Ah, eu fiz um acordo com ela Eu retiro a queixa E ela nunca mais procura aquele Pedro Vou até mandar ela pra Nova York nas férias Essa vez se esquece esse Pedro de uma vez Isso é uma boa É, vai ser bom pra ela se afastar um pouco, sabe? Ver coisas diferentes Esfriar um pouco aquela cabeça Sabe? O que eu mais queria Que minha filha arrumasse um rapaz do nível dela, sabe? A Catarina é uma ótima garota, seu Fausto É linda, é inteligente Não tem um aí que não tenha se apaixonado por ela E eu não vou mentir pro senhor, não Até eu tenho uma quedinha por ela, sabe? A gente sempre foi amigo Sempre se deu bem Pena que foi iludida por aquele suburbano É Mas me fala, seu Fausto Onde é que eu entro nessa jogada toda? Sim Em Nova York Eu quero que você Acompanhe minha filha nessa viagem Topa? Né?